Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo da série de Natal. No vídeo de hoje eu vou-vos dar assim umas sugestões de decoração barra centro de mesa, dependendo do que vocês preferirem. São assim uns DIYs muito simples de fazer porque, como eu já vos disse, eu não sou muito jeitosa, por isso é que eu decidi que este ano ia experimentar algumas destas coisas e ia ver se realmente conseguia ou não fazer porque eu sempre fui um bocadinho desajeitada nestas coisas. Portanto, decidi pôr as mãos da massa e tentar fazer assim 3 sugestões para centros de mesa barra decoração de Natal. Entretanto, se eu peço a minha voz está um bocadinho zanhosa, mas eu estou neste momento doente, por isso é normal que eu esteja assim um bocadinho com a voz um pouco esquisita. Mas antes de passarmos para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal, é mesmo mesmo muito importante e sigam-me também pelo Instagram porque estão por lá a decorrer giveaways, por isso vocês deviam estar-me a seguir por lá para saber o que é que podem ganhar. Sem mais demais, vamos lá então passar para o vídeo. Tchau! 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 E pronto, aqui estão as minhas sugestões, eu espero que vocês tenham gostado, digam-me aqui nos comentários qual é que foi a vossa favorita e se vocês vão tentar recriar isto em casa, eu tentei deixar as marcas das coisas onde eu comprei, mas se tiverem alguma dúvida digam-me aqui nos comentários e eu respondo. Antes de irmos embora, não se esqueçam então de subscrever o canal, estamos quase nos 40 mil, vamos lá tentar chegar a esse objetivo e sigam-me também pelo Instagram para poderem então participar nos giveaways que estão a correr por lá. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.